Pois é, galera, e o Shai que tenta fazer a cabeça ali da galera dela ali, né? Que é essa galerinha dela aí, Radamés, Baceufu, o Henrique, a Licex, ali falta a Simeone e a Jane Miranda. A Jane Miranda não, a Jane, né? Que ela é mais Jane Miranda. O Shai disse que falou com o WL para levar os crias o voto da Nádia ou da... Ou se não, da Nádia ou da Jaqueline. Ou seja, eles querem votar a Nádia ou a Jaqueline. Então, gente, vai ser meio estranho, viu? Então o Shai está organizando tudo aí para tirar a Nádia ou a Jaqueline. Eles estão doidos aí, eles estão com raiva da Jaqueline e da Nádia. Porque eles não podem atacar a Raquel, nem o André, nem o Lucas, né? Aí vai para o elo mais fraco ali, ó. Nádia ou Jaque, porque eles acham que ela sai. Vou se arrepender. Vou se arrepender porque elas não saem, não. Dependendo do que elas for, elas não saem, não, viu? Eu acho, da minha opinião. E vocês?